Fala povo! Você confia nos seus amigos? Consegue perceber quando eles estão blefando? Em Staleway, suas habilidades de dedução e a sua malícia serão colocadas à prova. Algo sinistro aconteceu num centro de pesquisa de uma expedição arqueológica. Você foi enviado até o local para descobrir o que de fato aconteceu por lá. Uma tempestade gigantesca assola a ilha quando vocês desembarcam. Sem outra alternativa, vocês buscam abrigo na cabana da primeira expedição. Mas a situação lá dentro é ainda pior. Mas entre nós, né? Você já desconfiava disso. Um corpo jaz no chão perto de um rádio e no meio da sala as tábuas do assoalho foram destruídas. Revelando que, à primeira vista, parece ser uma água muito suja, da qual exala um cheiro repugnante. Você teme que algo possa escapar do poço. Sem saber que uma coisa mais antiga que o tempo já está entre vocês. Entre os seus companheiros, a coisa se esconde. Mantenha seus olhos abertos e não confie em ninguém. Stay Away é um jogo para 4 até 12 jogadores. E quanto mais gente, melhor. Na partida, um dos jogadores será a coisa. O Coisa Ruim, o Inominável, o Cthulhu, o Chululu. Você já sabe, né? Os demais serão humanos. E o objetivo dos humanos é descobrir quem é a coisa e incendiá-la com o lança-chamas. Prático, né? Já o objetivo da coisa é infectar cada um dos humanos. Trazendo eles para o seu lado. Ou, simplesmente, removê-los da partida. No início do jogo, são distribuídas 4 cartas por jogador. Um deles vai receber a carta da coisa. Ele será a coisa nessa partida e deverá ludibriar seus amigos se fazendo de humano. A coisa também pode infectar os demais jogadores. E ela o faz ao entregar uma carta de infectado para eles. Na sua vez de jogar, o jogador vai sacar uma carta do deck central. Se ela for uma carta de pânico, ele a resolve e a descarta. Se for uma carta com verso Staleway, ele puxa ela para sua mão e escolhe entre duas opções. Descartar uma carta qualquer. Note que o descarte é fechado. Ninguém pode saber o que você descartou. Ou jogar uma carta e realizar o seu efeito. Depois disso, é hora de trocar uma carta com um amigo do lado. Você vai entregar uma carta Staleway e receber outra. É nessa hora que a coisa pode te pegar. Somente a coisa pode entregar cartas de infectado para os humanos. Logo, se você receber uma carta de infectado de alguém, essa pessoa é a coisa. Ao receber uma carta de infectado, você imediatamente passa para o time da coisa. Você já não quer mais tacar fogo nela. Você quer protegê-la. Você só vence se a coisa vencer. Se numa partida você estiver no time dos humanos, fique atento e use as cartas para se proteger. Se você desconfiar de alguém, use uma carta para colocar uma barreira entre você e ele. Uma porta bloqueada impede vocês de trocarem cartas ou usarem cartas um no outro. Uma outra dica é isolar um suspeito colocando ele em quarentena. Mas se você tem a certeza que a pessoa do seu lado é a coisa, não perca tempo. Use o lança-chamas e a incendeie. Sem uma defesa apropriada, o alvo do lança-chamas vira churrasco e sai da partida. Se você for a coisa, a ideia é infectar os humanos o mais rápido possível. Semeando a desconfiança e a intriga entre eles. É o ódio, a discordia, a ganância e a guerra. Numa partida de stay away, você pode e deve falar com os demais jogadores. Apresentar suas suposições, fazer acusações, revelar a sua identidade, blefar sobre ela. Mas nunca você pode mostrar as suas cartas. Exceto se uma carta lhe obrigar. Cabe a cada um dos presentes julgar as suas falas e decidir se acredita em você ou se aciona o lança-chamas. Stay away é um jogo de intriga, dedução e blefe. No bom português, é um jogo de treta. Mas não vale ficar chateado só porque o amiguinho te traiu. Peça uma revanche e jogue uma outra partida. Stay away e os demais jogos da Sherlock você encontra na Nerd Offline. Mantenha seus olhos abertos. Não confie em ninguém. E fique longe. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.